Na semana passada, eu vivi algo que para mim foi muito feliz. Eu tomei contato com essas fotos que uma aluna me mostrou da casa da irmã dela. E essas fotos são de azulejos e de um bojo de pia, pintados pela minha professora de pintura em porcelana. Quando eu tinha 12 anos, eu fiz um pouco de aula de pintura e depois eu voltei a fazer aula de pintura com ela aos 16 anos. E fiquei um pouquinho de tempo, eu não fiz muito tempo de aula, não. Mas eu me recordo muito dela e eu me recordo muito da paciência que ela tinha comigo. Porque eu, como adolescente naquela época, ela tinha muita paciência e muita habilidade para tratar comigo e eu tenho muita gratidão, principalmente pelo legado que ela me deixou. Uma vez que hoje em dia é uma das coisas que eu mais faço na vida, que é pintar porcelana. Então, essas recordações foram muito felizes. E uma das coisas que mais me faz recordar dessa professora é que na entrada da casa dela tinha um canteiro de amor perfeito, que era a coisa mais linda do mundo. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi um amor perfeito ao vivo, assim, de verdade, né? plantado. E aquilo, aquela visão do amor perfeito, ela foi impactante para mim. Eu realmente fiquei impressionada com a beleza daquelas flores. E ela também era apaixonada pelas flores. E a casa dela era toda de azulejos pintados, nos banheiros, né? As pias dos banheiros, dos azulejos dos banheiros. Mas havia muito tempo que eu não tomava contato com nenhuma peça que ela havia pintado. E ao ver esses azulejos e esse bojo de pia, eu tive consciência de algo que eu ainda não havia me advertido, do tanto que a minha pintura foi influenciada pela pintura dela. Aí vocês vão falar, mas é claro, Michelle, mas é claro. Pois é. É claro, mas eu não tinha essa consciência. Quando eu olhei para a pincelada dela, quando eu vi aquele laço que ela fez, eu fiquei realmente, assim, impressionada com a influência que um professor tem na vida de um aluno. Porque mesmo que esse aluno não tenha consciência dessa influência, a influência é muito forte, é muito grande, né? E ela me deixou, assim, uma herança muito feliz nesse sentido. E eu percebi claramente, quando eu olhei para aquelas flores, eu olhei para aquele laço e falei, gente, é assim que eu pinto. E é claro que a gente vai imprimindo na própria pintura algo da própria individualidade, né? Algo bem individual. Mas, quando eu olhei, eu me identifiquei demais com aquela pintura dela. Me deu muita saudade, me deu vontade de pintar esses amores perfeitos para fazer mesmo, assim, uma homenagem, para me recordar dela, para ter um momentozinho, assim, de recordação, grato. E foi muito bom ter pintado esses amores perfeitos. E, ao longo do tempo também, eu vou querer fazer um fundo para esse prato, vou querer deixá-lo bem bonito. E aí, eu vou mostrando para vocês a evolução do fundo do prato de amor perfeito também. Que eu estou fazendo, assim, com muito carinho. Eu já acabei as folhas e as flores, mas o fundo ainda estou pensando como que eu vou fazer. Se alguém quiser me dar uma sugestão, eu vou adorar. Deixem a sugestão aqui embaixo para mim. O que vocês acham que eu devia pintar no fundo do prato. Mas eu, provavelmente, eu vou querer fazer uma coisa, assim, bem especial. Porque, realmente, esse prato vai significar para mim uma homenagem à minha professora. Interessante, né, gente? Porque, à medida que a gente vai se recordando das coisas, principalmente das pessoas, a gente se emociona com o tanto que as pessoas influenciam a vida da gente. E, realmente, essa vivência foi forte para mim. E eu gosto, assim, de ter consciência das coisas, de perceber uma vez mais, né, o quanto que as pessoas significam para mim. E essa professora, realmente, ela significou muita coisa. Mas eu vou explicar para vocês também como que eu fiz o primeiro amor perfeito. Porque, na verdade, são três repetições, né, da mesma técnica. Mas eu vou voltar lá com a imagem do primeiro para explicar para vocês como que ele é feito. E uma outra coisa para mim, que também foi novidade, foi a utilização de dois pincéis que eu nunca tinha usado. Que são dois pincéis de cerda natural lá do Florearte. Que eu gostei muito de usar nessa técnica. Que é, basicamente, uma técnica de pintura acadêmica. Então, ao mostrar o amor perfeito primeiro sendo pintado, eu vou explicar para vocês direitinho. E no final do vídeo de amanhã, eu especifico todos os materiais, tá bem? Então, vamos lá. Vocês vejam que eu começo as pinceladas com o pincel chato, puxando de fora para dentro. Porque eu quero que o centro da flor fique mais escuro que a parte externa da pétala. Então, eu vou puxando de fora para dentro, para eu pigmentar mais na parte interna. E agora, eu já mudei de pincel. E já estou fazendo o contrário, de dentro para fora, para limpar a parte central, onde eu vou colocar o amarelo daqui a pouco. Então, eu quero deixar essa parte central da pétala escura. Mas, dentro da pétala, eu vou colocar o amarelo. Agora, eu aumentei um pouquinho a parte de cima da flor, porque eu achei que ela estava muito quadrada e muito achatada. E aí, eu aumentei um pouquinho as pétalas superiores. E também, aumentei a pétala da direita. Eu subi um pouquinho a pétala em cima da aba do prato. E depois, eu fiz a limpeza ao redor. E agora, eu já estou colocando, com o pincel redondo, eu já estou colocando o amarelo no centro do Amor Perfeito, para dar aquela mancha amarelada que ela tem ao centro. Pigmentei bastante com o amarelo. E agora, eu vou manchar o centrinho dele com mais um pouquinho do roxo. Se vocês voltarem a ver o vídeo agora do início, vocês verão que eu começo o Amor Perfeito, puxando as pétalas de fora para dentro, com o pincel chato. Depois, eu limpo um pouquinho com o pincel redondo, de dentro para fora. Depois, eu pigmento a parte central com o amarelo. E depois, eu faço uma manchinha escura no centro da flor. É basicamente isso. É só observar como foram as pinceladas, se ela foi de dentro para fora ou de fora para dentro. O pincel que eu utilizei, porque também é sempre muito importante. Vamos pintar, então, as folhas do prato de Amor Perfeito? Primeira coisa que eu fiz, antes da primeira queima, então, os Amores Perfeitos ainda estão todos molhados, foi passar a tinta Yellow Green em todas as folhas, tanto no contorno quanto no centro. Então, eu só preenchi o risco com o Yellow Green, logicamente, obedecendo a curvatura de cada uma das folhas. Se você ainda não assistiu a aula que eu já dei sobre a pintura de folhas, será importante de você dar uma olhadinha, porque é imprescindível que você faça as pinceladas das folhas exatamente no sentido de cada uma delas, no sentido, principalmente, do veio dessas folhas, senão a folha se torna algo, assim, muito estático, muito duro, e a pintura não fica bonita. Depois que eu preenchi as folhas com Yellow Green, eu vim agora com o Chrome Green e fiz tanto os cabinhos dos Amores Perfeitos quanto esse cálice que segura os botões. E aí, eu continuo fazendo os cabinhos e volto com as folhas. Agora, meu pincel já estava um pouquinho sujo com o Chrome Green, então, a folha ficou um pouquinho mais escura. E tudo isso foi feito antes da primeira queima. Então, os Amores Perfeitos estão todos molhados. Nesse momento, eu vou começar a tirar um pouco de luz das folhas, porque se eu quero clarear, esse é o momento de clarear, porque depois que eu fizer a primeira queima, eu já não consigo clarear mais nada, somente escurecer, obviamente. As tintas de porcelana, a gente não consegue clarear. A gente não consegue, por exemplo, colocar um branco. A gente pode colocar um branco, mas o branco vai tirar muito a naturalidade das pinceladas. Então, a gente tira os claros e as luzes sempre retirando a tinta. Então, depois da primeira queima, já não é possível mais fazer isso. Eu só posso escurecê-las depois da primeira queima. Agora, o prato já foi queimado, eu já estou com muito mais liberdade para trabalhar e eu começo a colorir a extremidade das folhas, fazendo as sombras e o contorno das folhas com o Chrome Green misturado com um pouquinho de Nuss Green. e também um pouquinho de Black Green. Aí eu faço aquela misturinha, assim, pego um pouquinho de cada, cada hora eu pego uma quantidade dessas cores, uma proporção diferente, vou dando uma coloraçãozinha, fazendo aqui os contornos e também as partes que sombreiam a folha. Depois que eu faço a sombra, vocês verão que eu vou pegar um pincel chato e vou mesclar um pouquinho o limite entre as duas tintas. Porque se eu deixo essa pincelada muito pesada, a transição entre uma cor e outra também fica pesada. Então, eu pego o pincel chato e suavizo essa transição. E aí a pincelada fica muito mais suave. Agora eu peguei o palito sem algodão, o palito puro, e estou fazendo os veios sobre a tinta escura e no que eu passo o palito para fazer os veios, eu retiro a tinta escura e aparece a tinta clara que está por baixo. Então, essa é uma dica muito interessante. Eu posso fazer esse clareamento desde que a tinta que esteja por baixo seja mais clara e as luzes que eu tenha por baixo também estejam mais claras que a parte superior. E aí eu vou colorindo como se fosse mesmo um lápis de cor que eu vou colocando algumas cores mais escuras e vou sombreando e definindo os contornos. Se você não souber onde é possível fazer as sombras e as luzes, você tem que seguir um risco. A melhor forma é você seguir uma foto ou seguir um risco. Agora eu peguei o pincel chato que eu estou fazendo umas colorações para sugerir que eu tenha uma folha lá no fundo, eu estou vendo a sombra de uma folha bem clarinha e essa coloração é bem característica da pintura cabelo. Aqui agora eu voltei com os verdes mais escuros continuando os contornos os cabos complementando aqui alguns cabos e esse pincel é muito versátil porque eu consigo tanto fazer pinceladas mais carregadas eu estava falando do pincel redondo eu consigo fazer tanto pinceladas mais carregadas quanto pinceladas bem fininhas porque a ponta dele é muito boa então realmente esse pincel é um pincel muito versátil continuei fazendo aquelas sombras que eu falei com vocês e como todas as minhas folhas a parte escura delas ainda está molhada então quando eu faço isso eu desmancho o contorno ali que eu fiz então eu vou ter que voltar com o pincel redondo agora como vocês estão vendo e retocar o contorno das folhas do amor perfeito retocando o contorno escurecendo mais um pouquinho onde eu quero escurecer e se eu quiser clarear aqui eu tenho que tirar o escuro ou passar o palito limpando e fazendo os veios demarcando novamente os veios como vocês estão vendo agora agora o que eu voltei a fazer a minha flor já está queimada mas eu achei que estava faltando um limite mais definido entre essas duas pétalas então eu passei a tinta roxa com o pincel e depois suavizei o limite com o pincel chato voltei a passar mais um pouquinho de tinta roxa com o pincel redondo no final eu vou mostrar para vocês dois pincéis que foram utilizados suavizando de novo o limite e agora o prato já está pronto pelo menos os amores perfeitos estão prontos ainda falta o fundo do prato que eu ainda vou pensar o que eu vou fazer ainda não definir estou aqui adorando pensar no que eu vou fazer no fundo dele aí vocês tem todo o detalhe sendo que nesse momento as flores já estão queimadas e só essas últimas pinceladas que vocês me viram fazer agora é que ainda não foram para o forno aí estão os dois pincéis que eu utilizei eu ainda não estou bem familiarizada com a série e com o número deles mas vocês podem perguntar lá para a Célia da Florearte quais foram os pincéis que o Michelle utilizou para fazer o amor perfeito que ela vai saber indicar para vocês exatamente quais são esses pincéis e as tintas que eu utilizei foram essas aí foi o pink 35 o violet o lemon yellow e os verdes foram o yellow green o chrome green e o moss green e agora como sempre se você gostou dos vídeos deixa para mim seu comentário e seu like que eu vou ficar muito feliz obrigada gente e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti